Fala galera, Jú, Jú, bem com vocês? Galera, mostrar aqui a pia depois de restaurada e aqui já montada dentro do banheiro, como que ficou. Galera, nós tínhamos feito o vídeo inteiro, né? Que isso aqui também foi uma restauração, essa parte de baixo aqui, essa cômoda. A gente tinha feito o vídeo de tudo aqui, montando aqui dentro do banheiro certinho, colocando a água, né? Só que deu um pane no computador e nós perdemos o vídeo. Mas, mesmo assim, eu tô fazendo esse aqui, mostrando já tudo montado, né? Era bem legal os outros vídeos que era a parte a parte montando, mas não tem jeito, o vídeo foi perdido. Então tá aí pra vocês, ó. Vocês viram a pia que chegou quebrada? Eu restaurei, ó galera, não dá pra ver nada, ó. Nem parece que essa pia foi quebrada um dia, ó. Tá aí. E essa parte aqui foi a minha esposa que fez, ó. Esse era um outro balcão, ela adaptou pra fazer. É aqui a mesinha da pia. A torneira aqui, ó. Abri certinho. Bem que eu ajudei, né? Que ela tem medo de mexer com a maquina pra cortar. Ó. Os gavetes tudo funcionavam. Aqui também, ó. Todas as coisas do banheiro. Todo o material de higiene tá aqui, ó. Higiene e limpeza. Então, galera, aí. Nosso banhinho. Ah, esse aqui eu comprei pela internet também, ó. Essa partilheirinha aqui. Tinha o vídeo da gente montando, que ela veio desmontada, tá aí, galera? Tinha o vídeo também, só que se perdeu. Não teve jeito. É top, top o vídeo desse aqui, ó. A gente montando. Não foi difícil, não. Ela veio com, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E com espelho, seis peças. Então, rapidinho, foi montado. Esse aqui é a gente que fez mesmo aqui com outros materiais. E é isso, galera. O que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo rapidinho é a pia aqui, né? Como ficou linda, linda, linda no nosso banheiro, ó. A cor combinando aí com o vaso. Show de bola. Se vocês gostaram também, galera, deixa o like. Deixa aquele comentário. Se inscreva no canal, se não for inscrito, pra ajudar. Deixa o seu gestão de vídeo. Fechou? Então, o vídeo curtinho mesmo. Aí, dois minutos, dois minutos, meio de vídeo. Só pra mostrar o resultado da pia que eu restarei aqui no nosso banheiro. Infelizmente, o passo a passo de toda a montagem aqui foi perdida nos vídeos aí do computador velho que nós temos aqui. Fechou? Então, vou ficando por aqui. Espero vocês até o próximo vídeo. Não esqueça do like. E fui! Tchau! Tchau! Tchau!